Então, antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Júlio Cardoso, já devem ter visto aqui algumas vezes a apresentar as comunidades de Nokia. Agora venho aqui a apresentar uma sessão técnica para variar um bocadinho também. E venho-vos falar de uma temática que não é muito explorada ainda cá em Portugal, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, mas que está a começar a ter alguma atração na área da mobilidade. Este meu interesse especial para o NFC surge depois de uma viagem que eu fiz a Barcelona para estar presente no Mobile World Congress de 2013, que aconteceu lá no final de Fevereiro, e onde eu vi uma utilização bastante extensiva desta tecnologia. E em várias áreas. E eu comecei a explorar isto um bocadinho mais na perspectiva do Windows Phone e hoje venho-vos ficar a apresentar um bocadinho acerca disto. A agenda é relativamente simples. Vou-vos falar um bocadinho acerca da minha experiência no Mobile World Congress, o que é que ouvi lá. Vou-vos depois falar um pouco o que é o NFC. Vamos falar um bocadinho acerca das comunidades que isto pode ser usado já atualmente e onde já existe muito suporte. Depois vou-me focalizar um bocadinho naquilo que eu vou apresentar mais tecnicamente, que é a questão das tags NFC. Tenho aqui algumas para vos mostrar e para ver como é que isto interage com o telefone e outros dispositivos. Vou-vos falar também acerca do suporte que existe e para vos fazer demonstrações. Vou-vos fazer todas as outras demonstrações com código e algumas aplicações. Então é assim, em Fevereiro eu estive em Barcelona, não sei se alguém teve a oportunidade de lá estar, mas se alguém tiver a oportunidade e se gostar da área de mobilidade, se alguém tiver a oportunidade de ir para o ano, recomendo vivamente. Eu estive lá durante uma semana, que são basicamente 4 dias, muito intensos, em Barcelona e este ano estiveram mais de 70 mil visitantes nesta conferência. Esta conferência trata tudo aquilo também com mobilidade. É o maior evento a nível mundial. Tudo aquilo tem a ver com dispositivos móveis. E quando eu falo de dispositivos móveis é mesmo que tudo tem a ver com o dispositivo móveis que vai desde as operadoras até aos devices, até serviços, para dar à volta disto. Desde serviços na nuvem e coisas assim no geral. E tivemos aqui uma particularidade muito interessante. Eu, quando fui para o Global Congress, tive a oportunidade de levar o Nokia 1 em 1920, que é o flagship agora da Nokia atualmente, e que suporta NFC. E uma das coisas que eu fiz quando cheguei lá, fui logo abordado pela organização do evento para entrar naquilo que eles chamavam o NFC Experience. E o NFC Experience era basicamente eu usar o meu telemóvel durante todo o evento para aceder a determinado tipo de serviços que quem não tem NFC não teria acesso. Um deles seria, por exemplo, poder entrar dentro do recinto, independentemente do bedroom que a gente anda, e o microfone foi para o chão, não me faz mal, deixa eu te levantar de vez. Estão ouvindo bem? Independente do debate em que a gente andava pelo pescoço, nós podíamos andar também com o telefone. E o telefone basicamente tinha uma grande particularidade, que era não tínhamos que apresentar documento de identificação com fotografia. Ou seja, o próprio telefone tinha a nossa fotografia e identificávamos mediante uma aplicação. Esta aplicação correta no telefone, a única coisa que nós tínhamos que fazer era chegar às filas, que eram muito mais pequenas para quem tinha dispositivos NFC, chegar lá e encostar o telefone num leitor. A pessoa que estava à frente do computador via que a fotografia que estava a aparecer no monitor, que lhe aparecia à frente, era eu que lá estava e deixava-me passar. E não havia mais verificação nenhuma. Resumindo e concluindo, eu para entrar dentro do recinto, era imediato quase, e havia filas enormes, 70 mil pessoas para entrar no recinto, em dois check-ins, que devem imaginar aquilo eram filas enormes, dependendo da hora que eu tinha. E isto aqui basicamente foi uma experiência muito interessante. E foi aqui que começou a despertar muito interesse por esta tecnologia. Entretanto, enquanto estive lá, tive conhecimento de outras utilidades que houveram, de outras utilizações que houveram para o NFC. Nomeadamente, houve um projeto piloto com um hotel lá, e com uma marca de telemóveis, que, neste caso, que foi a Sony, que disponibilizou um conjunto de dispositivos com NFC, e as pessoas que tiveram manejadas naquele hotel puderam abrir a porta do seu quarto com o telefone. Não tinham cartão, não tinham chave, não tinham nada. Chegavam lá, tocavam com o telefone na porta do... Tinha lá um sensor, tocavam com o telefone na porta do quarto, e a porta do quarto abria-se apenas e só com o telefone. Outras situações que poderiam ser usadas com o NFC foi a possibilidade de algumas pessoas poderiam ter feito pagamentos no recinto, porque aquilo lá, o pessoal entra, mas depois dá lá uns cafezinhos, é lá a altura do almoço, e em vez de que o pessoal andaram lá com dinheiro, ou com cartões de crédito, ou isso, houve quem pudesse pagar com telemóveis que usam NFC. É outra das vertentes. Finalmente, no recinto, havia vários sítios onde era possível pegar um telemóvel, chegar ao pé de um stand e tocar no placar que eles já tivessem, e com isso, com o software da Accenture, e com isso recolher vouchers que depois poderiam se usar em mais de 300 locais pela cidade toda, em Barcelona. Ou seja, ou pessoas que, por exemplo, chegavam ao pé de um stand qualquer, se tentavam promover um voucher numa cadeia de lojas, chegavam lá, liam o voucher, ia àquela loja, e quando chegasse lá pelo telefone, e na loja colocasse o telefone no sensor NFC, ia ter um desconto, ou um voucher, ou outra coisa qualquer. Finalmente, a minha primeira interação com o NFC, até foi antes do congresso mesmo, fui logo diretamente no meu aeroporto, quando eu lá cheguei, e encontrei lá placardes espalhados pelo aeroporto de Barcelona todo, a promover a possibilidade de eu chegar ao pé de placardes, de eu estar no telemóvel, e poder ir buscar informações não só acerca do aeroporto, como também de Barcelona, e da cidade, e o que fazer, e o que visitar, e por aí fora. E informações úteis. Por isso, como podem ver, isto já foi algo que não é vaporware, não é algo que seja teoria. Isto aconteceu durante o Mobile World Congress. E isto, pronto, com esta experiência que eu lá tive, que eu achava bastante interessante, participei, inclusive, de uma mini-hackathon, que eu tinha a ver também com, patrocinada pela Nokia, e por outras marcas. E eu participei na Nokia, para fazer uma aplicação NFC, despertou-me um interesse, comecei a trabalhar um bocadinho com aquilo, e comecei a investigar isto, e basicamente hoje venho-vos a mostrar o que é que isto é, que é que vocês podem fazer com isto. Já agora, alguém daqui já tinha trabalhado, já tinha conhecimento do que é que é o NFC, o que é que não é? Inenso. Já alguém que trabalhou com isto? Nunca. Alguém daqui tem o Windows Phone 8? Além do Vigilio? Ok. Dispositivo com NFC? Sim? Ok. Também? Ótimo. Então é assim, isto que aqui está, vocês vão reparar que muitos telefones novos estão agora a sair, e nem precisa ser alta gama, alguns de média gama ou até mesmo de baixa gama, já começam a vir com NFC. E se vocês foram um dos recentes recipientes de um cartão multibanco, de uns mais novos, em que eles estão agora a chegar a casa, vocês vão reparar que no canto superior direito, alguns deles, normalmente é no canto superior direito, há lá um simbolozinho com três trezinhos, ok? Que é o símbolo do NFC. Esses são cartões multibancos que já têm um chip que vai permitir-vos fazer determinado tipo de operações com o cartão, com o NFC. Por isso, estamos a falar de uma coisa que já não é uma coisa que esteja apenas só focalizada para geeks ou para pequenas utilizações, já está a ser muito utilizada. O NFC, basicamente, para quem não conhece, é Near Field Communication. Isto é baseado nos membros de standards de identificação por radiofrequência ou NFID, que já é mais conhecido, se calhar, nomeadamente por aplicações mais profissionais, na área mais empresarial. E isto, basicamente, o que é que implica? Isto é apenas e só, muito simplesmente, uma comunicação por ar-dance, radiofrequência, que ocorre a uma distância muito pequena, normalmente apenas alguns centímetros, ou até mesmo ter que encostar mesmo, quase, até para poder funcionar. Isto começou a ter alguma tração. A partir do momento que foi, se mudou o IR, foi em 2006, se mudou o IR, por aí, que a Nokia, a Sony e a Philips decidiram fundar o NFC Fórum, que é uma associação que, basicamente, dedica-se a promover o NFC, a promover standards, a promover formas comuns de utilização do NFC, e que, neste momento, tinha começado com-se três, neste momento já há 116 e 60, eu hoje fui ao F-Site e, afinal, já são mais de 170 membros desta associação. E todas estas empresas trabalham com o único objetivo, criar um standard, a nível da indústria, que possa ser usada para a nossa plataforma, ou seja, que não seja só para o Windows Phone, que não seja só para Android, que não seja só para a T-Máticos de Invice, para ser usado numa escala bastante maior e que tem tido bastante sucesso. Quem tiver curiosidade para conhecer um bocadinho melhor acerca da associação e alguns artigos técnicos, inclusive, do que é que é o NFC mais tecnicamente, como é que funciona, eu recomendo que acedam este site, que tenha lá muita informação acerca disto. E, agora, uma coisa que já nos importa um bocadinho mais, que, a partir do NFC Fórum, surgiu, então, uma das coisas que nós vamos usar hoje, que é o NDEF. O NDEF, basicamente, é o Data Exchange Format, para NFC, que, basicamente, define um protocolo, um formato de mensagem que o Windows Phone reconhece e, aliás, é o único formato que o Windows Phone usa. Isto tem um formato que não nos interessa muito saber de pormenor, mas que, depois, quando começamos a programar, já começa, talvez, a fazer algum sentido, termos algumas noções. É um formato que permite-nos guardar nas tags ou, na comunicação com outro dispositivo, enviar informação formatada com um ou mais registros. Cada registro vai ter um tipo, vai ter o seu ID e vai ter, também, o seu conteúdo, que tem um internet também. Onde é que isto é usado? Vocês já devem ter visto, possivelmente, para a Nokia andar a promover muito isto, existem, já, agora, já, atualmente, algumas colunas da JBL que vocês podem usar com NFC. Como é que isto funciona? A JBL tem umas colunas, esta e outra, um bocadinho maior, que têm NFC e Bluetooth integrado e, até, esta não tem, mas há uma que tem, inclusive, guarda-se de charge. E o que é que isto faz? Vocês encostam o telefone à coluna, a coluna identifica, aquilo, conhecendo, um telefone com NFC, faz o pairing por Bluetooth e, a partir desse momento, vocês fazem streaming de música por Bluetooth para a coluna. Ou seja, tocam, só a primeira vez, para fazer o pairing e, a partir desse momento, vocês podem, então, começar a ouvir música wireless pelo Bluetooth. É um dos usos que está a ser usado agora, isto, tanto para este tipo de devices como para outro tipo de devices. Não é só música. Permite também, o NFC também nos permite comunicar entre telefones, ou seja, se eu tiver dois telefones ou um telefone e um tablet ou dois tablets que suportem NFC, eu posso fazer comunicação entre os dois dispositivos, nomeadamente, por exemplo, enviar um V-card com os contactos de uma pessoa, enviar uma fotografia, em que, basicamente, eu faço o pairing com a... está bom como faço com a coluna, faço o pairing com o dispositivo inicial para a NFC, que me facilita a comunicação por Wi-Fi ou por Bluetooth, e, a partir daí, posso fazer transmissão de fecheiros por Bluetooth ou Wi-Fi, inclusivamente, há quem faça este tipo de... já em jogos, a possibilidade de iniciar um jogo multiplayer em pessoas que estão na Amazona, com Bluetooth ou com Wi-Fi, por exemplo, é uma outra forma. Podemos, por exemplo, simplesmente enviar um link. Eu vou-vos contar uma história que, por acaso, também foi algo engraçado, também me desfrutou, ainda mais um interesse pela NFC. Eu tenho um tablet da concorrência, não necessariamente da Microsoft, e eu tenho aquele tablet e só temos um tablet em casa. Somos culpadinhos, eu, minha mulher e meu filho usamos o mesmo tablet, temos perfis diferentes e também temos um tablet. Uma das coisas que acontecem muito em casa, quando estamos todos os entusiasmados ali no website técnico, às vezes não muito técnico, mas, às vezes, técnico, é que vem a nossa mulher, ou vem o nosso filho e quer pegar-me no tablet, então quer fazer qualquer coisa e nós, tem sempre aquela coisa, pronto, toma lá e agora vou para o computador, ou vou para o portátil e agora vou buscar o que vou lá porque outra vez do website onde eu estava e onde é que eu estava a ler e agora continuar a fazer aquilo que eu estava a fazer. Com a NFC, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante é chego a esse dispositivo e encosto no meu telemóvel, digo que quero partilhar o link que estou a ver naquele momento com o meu telemóvel e a partir desse momento continuo a ler aquilo que estava no tablet no telemóvel ou vice-versa entre os dois dispositivos e com dois, três segundos de trabalho e tenho o caso feito. Não perco tempo absolutamente nenhum. Quem diz isso? Diz fotografias, para partilhar fotografias, por exemplo, chego lá, faço o peding dos dois dispositivos e a partir daí envio o suficiente que quero, não há cá aquela história de ir à procura do dispositivo Bluetooth, fazer o carregar lá no segundo dispositivo para onde é que eu quero fazer a partilha, pronto. Há todo este tipo de cenários que é possível de se fazer. E finalmente, também há, que é aquilo que vamos falar aqui um bocadinho mais, a criação e o consumo de conteúdos, ok? Através de tags NFC. Essas tags NFC que podem ter múltiplos formatos. Eu tenho aqui algumas, inclusivamente, que trouxe comigo. Só para vocês terem uma ideia. Vamos usar aqui algumas delas. Nós temos este tipo de tags, que são tags que são autocolantes, que podem ser colocadas em qualquer sítio, numa caixa, numa trateleira, na testa de alguém. Se a gente tiver alguma dificuldade a identificar as pessoas. Temos este tipo de NFC tags também, que são cartões, pura e simplesmente normais. E depois ainda temos um outro tipo, que é este. São, pronto, uma porta-chave para pendurar lá no carro com as bolas dos dados cor-de-rosa. Podemos colocar lá isto. Isto aqui está, por exemplo, esta aqui que está promovida pela Nokia. Mas é uma coisa que eu vou vos mostrar, que é a possibilidade de vocês partilharem com os vossos amigos as vossas playlists. A Nokia tem uma coisa muito interessante, que é o Nokia Music, porque eu não sei se vocês usam o Windows Phone com a Nokia, ou até mesmo o Zacha e esses. O Nokia Music permite-vos ter planlists vossas para fazer streaming delas ou offline, totalmente gratuito, para vocês ouvirem música gratuita da Nokia. E vocês podem ter coleções vossas que depois podem aportar com os vossos amigos. Em que vocês constroem uma coleção vossa, gravam essa coleção ou criam um ID para essa coleção que colocam nestas tagzinhas e depois quando vocês estão com os vossos amigos, se vossos amigos tiverem também um Nokia, chegam lá, encostam o telefone deles com o NFC que deverá ter e vai poder ouvir exatamente a vossa planilista. É uma forma muito interessante de partilhar algo que nos é mais pessoal. Pode-se dizer que os novos cartões dos telefones estão no celular e não testem. É assim, eu ainda não testei. O que é facto é que quando eu encosto um cartão desse no seu telemóvel, ele lê qualquer coisa e detectam. Agora, se nós conseguimos ler alguma coisa daquilo, não sei, porque lá está o que eu estava a dizer, o Windows Phone só reconhece NDEF e eu não sei se os multibancos são NDEF. Mas pronto. Dei o exemplo dos multibancos porque é um caso prático que vamos começar a usar no dia-a-dia cá em Portugal e que, se calhar, ninguém faz a minivente o que é que aquilo é que aquilo realmente é NDEF e basicamente suponho que aquilo venha a ser mais disseminado muito em breve. Por isso, ainda não experimentei ler os dados que lá estão, nem sequer tentei, sinceramente, mas... É um NFC de que? Deverá ser um NFC de que? Porque o telefone reconhece o automático. Reconhece? Não lê nada. Porque não deve estar afirmatado em NDEF. É do dinheiro. Eu presumo que o NFC que está no cartão multibanco vai funcionar mais ou menos como funciona, por exemplo, com o Windows Phone. No Windows Phone eu tenho a Wallet. A Wallet eu posso inicializar uma transação de um pagamento através da NFC. A única coisa que o NFC me faz é identificar no telemóvel e iniciar a transação. É um facilitador. Não é algo onde esteja a ser transmitido dados. Ou, pelo menos, normalmente, não é. Até porque, numa situação normal e numa grande maioria das aplicações que nós temos hoje em dia, os dados que estão a ser transmitidos entre o telefone e o dispositivo não são encriptados. Podem ser, existe forma de o fazer, mas, hoje em dia, a grande utilidade disto é mais facilitadora de um determinado tipo de ações do que, propriamente, ter uma grande preocupação com a segurança. Duas coisas que, antes de que já são algumas limitações, nós temos a nível do NFC com o Windows Phone. Em primeiro lugar, não se pode fazer logo de escrita. Logo de escrita é uma coisa que acontece com alguns NFC e alguns dispositivos suportam isto, que é, escreve lá qualquer coisa mais ninguém pode mexer. No Windows Phone nós não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos escrever coisas, mas NFC tags, não conseguimos fazer logo à escrita. Também não se pode formatar uma tag. Ou seja, quando nós compramos tags destas, seja destas, seja de qualquer formato, temos que ter o cuidado de, no fornecedor, solicitar que venha pré-formatada em MDF. Agora, daquilo que eu vos posso dizer é que todos os fornecedores que eu conheço, e alguns, depois, por acaso, eu pus aqui no meu slide, mas depois posso-vos mostrar. Todos eles já têm esse serviço e não vos custa nada. Ou seja, se vocês terem ou querem NFC tags pré-formatadas, ou elas vêm pré-formatadas para MDF. Aliás, hoje em dia já praticamente todas vêm porque é o formato mais usado. um cuidado que tem que ter a memória disponível da tag não é sempre ser tudo disponível para nós. Como a tag tem que ser formatada e como tem que ser colocada lá alguma informação extra, não é possível usar a memória toda. Por isso, tenho cuidado quando compro NFC tags, tenho que ter atenção qual é o tipo de informação que ela pode querer colocar. Há NFC tags que tem, por exemplo, 96 bytes e depois só podem usar 40 e tal. E há NFC tags que têm um kappa e podem usar 700 e tal bytes desse sumo kappa. Por isso, não é uma relação direta, ou seja, não há uma relação direta entre aquilo que é o espaço disponível e o espaço ocupado por defeito pela formatação. Por isso, tenham algum cuidado com isso quando estiver a comprar as tags. Existe uma tabela que eu vou mostrar que diz mais ou menos o que é que se consegue fazer. Outra coisa, aquilo que nós vamos usar é a CLAB-CVT API do Windows Phone que também existe para o Windows 8 que faz parte da API. Se calhar não vale a pena vocês estarem a perceber muito bem qual é que é o formato das mensagens NDEF, o que é que tem que fazer, o que é que tem que ter lugar aquilo. É mais fácil usar o NDEF codeplans.com É um projeto que é open source e eu vou vos mostrar aqui uma das aplicações que vou vos mostrar com a source code está lá, também disponível para download e aquilo facilita muito o trabalho. Porquê? Porque nós passamos a ter uma semi-API que nos facilita e nos dá algumas possibilidades já de raiz que nós não temos que estarmos a preparar com elas. Eu vou vos mostrar. Se quiserem perceber como é que ele funciona, a livraria é espetacular para perceber como é que funciona um NFC é mais detalhe e é mais baixo nível. Uma outra limitação final que esta às vezes gera alguma confusão porque às vezes nós importamos uma tag e a tag vai disputar uma ação. o Proximate API não funciona em background no Windows Phone. Não é possível por exemplo estar com uma aplicação em background à espera que alguma coisa se esvalide. Isso não acontece. Aqui o que nós podemos fazer é que nós podemos registrar a nossa aplicação na tag e depois o Windows Phone que vai fazer é, vai nos permitir lançar a nossa aplicação automaticamente e até poder fazer tipo link. podemos até inclusive registrar nossos protopolis. Eu vou-vos mostrar um protopolo que existe aliás dois que é para o Nokia Music e que é para o Nokia Drive que é uma forma por exemplo que existe de lançar diretamente uma aplicação que nós sabemos que vai usar aquele protopolo e inclusive ir à procura no marketing de aplicações que suportam aquele protopolo. Com um jeito disso tudo. As tagas disputadas aquelas que eu conheço são as primeiras quatro as outras que estão por baixo existem nunca as testei não sei se funcionam por exemplo eu também não tenho ali informação acerca dos tamanhos e este quadro é baseado num artigo que está na wiki da Nokia e está sendo atualizado de vez em quando por isso se vocês começarem a trabalhar com NFC e quiserem ir depois no final de uma referência do artigo e quiserem lá ir colocar os tags que vocês compraram o que é que é suportado o que é que não é suportado nós agradecemos porque hoje em dia ainda não existe uma tabela oficial acerca disto nós sabemos que as Type 2 e as Type 1 são suportados 100% sabemos também que as N Type 23 ou os Ultra Light a MyFair e as Ultra Light também são suportadas estas que estão aqui por baixo são tags que têm muito mais espaço como vocês podem ver algumas delas ainda não foram gostadas mas como vocês podem ver nós temos aqui situações em que temos por exemplo memória disponível neste caso memória da tag 48 bytes e depois temos por exemplo se quisermos gravar um URL temos 41 para testes disponíveis se quisermos guardar dados nossos já só temos 39 ou seja é preciso ter algum cuidado com isto isto tem a ver com a forma que os dados são gravados tem a ver com o espaço muito limitado que estas tags têm isto são chips RFID passivo não é possível gravar muita informação neles alguns já vai até aos 8 MB embora eu nunca tenha visto uma e devem ser baratinhas já agora a nível de custo vou só dar uma ideia estas tags que aqui estão são tags porque estão perto de 1 euro mas há tags muito mais baratas do que estas que é possível comprar em rolos inclusivamente e quanto mais se compra mais barato fica por isso para quem estiver por exemplo interessado em vamos imaginar em etiquetar um supermercado inteiro com tags destas com informações dos produtos por exemplo de certeza que não vai pagar 1 euro por etiqueta vai pagar alguns centros isto tudo depende também das quantidades e como é uma coisa que agora começa a estar mais em vogue a ser distribuída mais massa começa a haver oportunidades de negócios interessantes como por exemplo na ebay já encontrei rolos de NFC tags de serem vendidos em que se eu fosse comprar as tags todas custava para 500 euros e as coisas de serem vendidos por 90 euros que é um quinto do preço para aí um quarto do preço que é muito bom ok antes de começar como eu estava a vos dizer nós vamos trabalhar com o Windows Network Proximity esta Windows Network Proximity necessita destas duas capabilities selecionadas selecionadas na vossa aplicação ou seja vocês têm que colocar sempre networking embora não seja muito óbvio mas é necessário ter o networking selecionado e é necessário ter o Proximity selecionado também podem fazer também uma coisa muito interessante que é as aplicações que vocês envolverem podem dizer que só funcionem dispositivos que tenham NFC e os telefones que não tiverem NFC nem sequer vão ver isto no marketing ok é uma forma também interessante de se vocês quiserem tiverem uma aplicação que é muito centrada em NFC vocês podem fazer com que realmente ninguém veja a vossa aplicação ou não sei o que a tenham normalmente aquilo que eu tenho que estar a ver a grande maioria das aplicações acaba por ser o NFC acaba por ser um complemento muito bom e vamos ver alguns exemplos disso Ah! e usei a livraria ENDEF para gostar do CodePlex para acertar o trabalho ok então usei tema duas se precisar se tiverem alguma dúvida interrompam ok Ora bem vou abrir aqui exemplos não ok ok então isto é uma aplicação que temos aqui que faz parte do NDEF do projeto NDEF e que vocês podem ir buscar isto tem lá a source code toda para isto é uma aplicação muito simples que basicamente nos permite demonstrar alguns casos úteis mas aqui vamos mostrar como é que eu posso ler tags que já estejam preenchidas com informação vamos fazer ali um subscribe do NDEF message basicamente o que é que isto acontece o telefone vai ficar à espera que nós encostemos uma tag para poder ler o que é que lá está dentro e mostrar-nos o que é que vai lá estar de informação lá dentro que tipo de tag é que está e o que é que pode vir lá dentro ok mas bem se a informação não estiver incrementada obviamente depois temos a possibilidade de fazer vamos escrever algumas tags uma delas é a possibilidade de lançar uma aplicação vamos lançar esta própria aplicação ok isto basicamente implica um protocolo específico um guide da aplicação e depois o Windows Phone quando ler aquela tag vai lançar automaticamente a aplicação vamos ver isto a funcionar e vamos fazer uma tag para enviar um email a alguém imaginem que vocês têm um cartão de visitas ok e vocês querem que vossa cartão de visita passe a vir com uma tag a IDFC aqueles cartões que vocês entregam assim a algumas pessoas que possam que querem um pronto não se importem gastar um bocadinho mais dinheiro nos cartões e então podem entregar um cartão de visita com a informação vossa lá ou até por exemplo a pessoa quando encosta o telemóvel ou o tablet vai automaticamente disputar uma ação de enviar-vos um email já com um template pré-expedido vou-vos mostrar isto também finalmente vou-vos mostrar a interação entre os dois telefones o Virgílio que está onde é que está o Virgílio? está lá fora não é preciso agora não é preciso agora ele tem um Windows Phone 8 tem um 820 se não estou me erro e nós vamos fazer a interação com o telefone mostrar como é que nós podemos fazer por exemplo enviar um link para o telefone vou-vos agora mostrar então o código o código é muito simples está tudo aqui enfiado nesta página na main page e sim para o lugar estou a usar o seu Sharp então vou-vos a fazer o IREM mas pronto dá muito trabalho traduzir não é possível ok então vamos começar por aqui a primeira coisa que vocês vão ver e vocês vão usar isto muito é basicamente o proximity device nós começarmos a trabalhar com o NFC é muito simples basta apenas e só uma variável daquele tipo para o proximity device e a partir desse momento o que nós vamos fazer é vamos inicializar a variável vamos verificar se temos ou não o NFC é possível saber desde duas uma ou o NFC está desabilitado ou pode-se dar o caso de o próprio dispositivo não suportar NFC se por acaso a vossa aplicação por exemplo o NFC for apenas e só uma das componentes da vossa aplicação não ser algo que vocês queiram deixar de ter acesso ao market pessoas que não tenham NFC vocês podem testar logo no arranque da vossa aplicação ou quando vão usar algo específico com o NFC se há ou não há acesso a isso e vamos fazer aqui basicamente passar aqui pelo código iniciar o NFC é tão simples como isto nós vos dizemos uma coisa muito simples que é vamos buscar o o default device do NFC neste momento eu por acaso aqui até nem sequer estou a fazer o teste mas pode-se dar o caso de alguns devices que têm mais do que um sensor NFC ok? não é o caso do Windows Phone o Windows Phone só tem um logo vocês forem buscar o GetDefault vão sempre buscar o primeiro e o primeiro device a apanharem é o device NFC do Windows Phone se por acaso o device não estiver disponível vocês conseguem ver logo fazendo o teste se o resultado é mudo ou não ou se está inicializado ou não depois temos aqui uma pequena função já agora vamos mostrar isto é código muito simples que a única coisa que faz é possível iniciar se estiver desligado é possível não não o utilizador tem que lá inicializar não há forma aliás como também no Windows Phone ainda não há forma infelizmente de nós podermos dizer assim eu quero habilitar logo o location services ou quero habilitar logo o wifi ou bluetooth não é possível tem que ser por ação do utilizador tem que ir aos settings o que nós podemos fazer é fazer um log de task para ir aos settings diretamente para a pessoa habilitar lá se o material habilitar mas lá está é difícil de saber porque nós não temos uma forma de saber se efetivamente o device suporta ou não suporta programaticamente a única coisa que a gente pode tentar fazer é vamos tentar inicializar se conseguimos inicializar ótimo temos acesso se não conseguimos inicializar as duas uma ou não suporta ou o status ligado devemos dar a informação ao utilizador se o seu dispositivo suportar o NFC devem ligar no setting de qualquer coisa assim do género ok? bem isto aqui está basicamente este set status output é uma função muito simples a única coisa que isto faz é vai-me atualizar uma label com status com o beginning evoke para não para não para não interromper as coisas assim vamos agora começar aqui se calhar pela primeira opção a inicialização vocês já viram como é que é? é simples ok? vamos fazer a inicialização do device se tudo correr bem ele basicamente vai me habilitar e desabilitar os botões depois temos aqui outra muito rapidamente que é para subscrever mensagens de NDEF a forma de o fazer é muito simples é fazer um device.subscribe for message nesse caso é um NDEF eu podia ter aqui outros formatos mas é com o NDEF que vamos trabalhar independentemente aqui do tipo de mensagem não se esqueçam que as textas têm que estar sempre formatadas em formato de NDEF isto que aqui está basicamente é eu estou a concorrer isto por um código muito rapidamente porque depois vou mostrar a aplicação e vou mostrar a relação com cada um destes pedaços de código aqui basicamente é o handler que nós temos para receber quando recebemos uma mensagem vamos identificar qual é que é o tipo de mensagem ok? e depois conforme o tipo de mensagem vamos mostrar a informação com determinado layout ok? aqui é o Mail Tool neste caso neste caso é um link neste caso que aqui está é um Smart Poster que é aquelas coisas que eu estava a falar inicialmente que podemos ter por aí espalhadas inclusive na cartaz de publicidade e por aí fora existe também um tipo para isso existe também a possibilidade de lançar uma aplicação ok? há os vários tipos que aqui estão este código vai estar até disponível e aliás isto pode envolver-se se for ao NDEF complexo ou a isto depois temos a parte de digamos-se as ações de gravar a gravar é muito simples é principalmente criar um tipo de registro NDEF aqui é que começa a entrar livro NDEF para a gente não ter que se chatear muito com isto eu aqui neste caso estou a dizer que estou criando o tipo NDEF Launch App Record e só lhe passo basicamente aqui o que eu quero de argumentos neste caso inicializo logo com o argumento que eu vou passar para a minha aplicação digo-lhe logo qual é que é o guide da aplicação que eu quero correr Windows Phone é a plataforma e isto aqui é a aplicação que eu vou lançar isto é o guide da nossa aplicação ok? isto é o que vos permite por exemplo gravar uma tag a possibilidade de eu abrir a minha aplicação diretamente e se a aplicação estiver instalada ele vai sugerir buscar o marketing ok? porquê que aqui temos o Windows Phone? porque aqui é uma aqui é uma das coisas que começa a variar um bocadinho quando estamos a falar de outras plataformas a forma de lançar as aplicações é relativamente é diferente e então quando há uma coisa tão específica como lançar uma aplicação isto é mais específica a plataforma ou seja, se pegar uma NFC tag que eu escrevo para lançar esta aplicação se for a um device de outro tipo de suboperativo ele não vai reconhecer isto vai até reconhecer que é uma tag vai se calhar até ver mas vai dizer que não reconhece ou então não vai fazer nada com isto criar uma tag para enviar um email é tudo simples quanto isto? é criar um email record colocar as propriedades que eu quiser neste caso o destinatário o subjeto que quiser posso pôr o body o body é obviamente tudo isto que aqui está está limitado ao tamanho da tag ok? se vocês tiverem uma tag com 96 bytes calhar isto não vai lá acho que não vai lá eu posso explicar isto tudo agora se tiverem uma com um K que dá para certos e tal caracteres já vão conseguir ok? mas isto que aqui está já vai ter a ver com a possibilidade de eu publicar um um registro com link para outro device e pronto basicamente o publish record aquilo que faz que aqui está vocês estão a ver é perdão vai pegar a mensagem que é para gravar vai fazer um publish binary message ok? e que depois dos duas uma ou envia para a tag ou envia para outro dispositivo conforme aquilo que estiver a fazer assim que termina de gravar vai passar por aqui para a standard onde eu posso fazer a atualização do status e pronto e pronto basicamente o que temos aqui é pequenas funções para nos dar aqui alguns altas conforme o tipo ele converte automaticamente para o tipo de descrição que nós queremos vou-vos então mostrar esta aplicação funcional e eu não tenho aqui o video output aquilo que eu vou fazer é ligar aqui a minha webcam ok? ok? vou inicializar então vou inicializar então a coisa inicialize ok? e a partir deste momento passo a ter aqui mais algumas opções aquilo que eu vou fazer agora é vou escrever na tag ok? aquele comando para lançar a minha aplicação o que eu faço é pegar uma tag qualquer pode ser esta que está ok? aquilo que faço é escolher a opção write tag ele fica à espera encosto está feito ok? não sei se vocês viram ele já terminou já voltou ao estado inicial e com o status a dizer sucesso pronto eu agora vou sair da aplicação vou pôr o meu home screen ok? e o que eu vou fazer é imagina que isto agora estava ou agarrado a uma caixa ou até lá colar a minha secretária e vou lançar a minha aplicação e para fazer o lançamento da aplicação então vocês podem encostar até a aplicação vai deixa eu ter esta vai descobrir vai descobrir o Windows Phone vai descobrir que é automaticamente para abrir uma aplicação ok? open app faço abrir a app e estou lá abrir a app que gravei quem diz esta diz outra qualquer ok? se eu souber o guia da aplicação posso abrir a aplicação o que eu quiser com isto ok? é tão simples quanto isto para fazer este código como estava a mostrar temos então aqui isto aqui está é este código todo enorme vocês podem ver aqui vou retornar isto aqui ok? cá está eu registrei a aplicação com este guia que é o guia da própria aplicação passo-lhe um argumento ou seja isto pode ser interessante para fazer um título clínico se a vossa aplicação aceitar de clínicos como por exemplo o parâmetro para depois fazer uma ação específica podem-lhe passar com um argumento e então simples quanto isto eu crio loja de app record faço o adiciono ao recorde do tipo endef adiciono então a aplicação e publico publish record aquela função que vai fazer aqueles passos todos de fazer write binary message ok? é tão simples quanto isto a partir deste momento esta tag fica aqui escrita com isto e eu posso usar isto as vezes o que eu quiser em qualquer dispositivo ok? vamos ver outro exemplo ok? vamos ver aqui por exemplo o manto ok? vamos ver aqui por exemplo o manto estamos aqui em baixo cá está vou colocar a mesma teia está feito a ver se a gente pode usar status message performance ok? perfeito e vou ser caminhado daqui neste momento o que acontece? se isto é um cartão de visita eu acabei de colocar aqui uma ação e essa ação é basicamente enviar um email quando alguém for ler a minha tag vai acontecer algo deste género vai aparecer logo a dizer compose email o Windows Phone reconhece que isto é uma batata para fazer compose email a partir do momento que eu faço ok compose cá está vamos escolher qual é que é a conta que eu quero usar vou por aquilo usar ok? e cá está o email que eu compus certo? com o corpo que eu pus ele coloca-me logo assim na televisinha e tudo pronto é? o taço normal de uma vida agora imaginem que vocês têm um cartão de visita ou que têm distribuem panfletos tipo de flyers com um NFC tags a clientes vossos particular ou então enviam na proposta que vocês fazem um cliente lá uma NFC tag colada com a informação de como é que podem vos contactar é uma brincadeira que pode ter alguma utilidade e até pode ser uma boa estratégia de marketing se vocês por exemplo trabalharem na área da mobilidade e trabalharem com ou revenderem produtos que tenham NFC ou até terem serviços associados a NFC ok? esta é mais uma das possibilidades para fazer isto vamos ver novamente sim no outro caso no outro caso no outro caso no outro caso em uma pessoa imposta significa que a aplicação não é? ela pode vir ao ponto de vista ele em princípio aquilo que vai dizer é que a aplicação não existe aquilo que poderá acontecer é que nesses casos e agora indo um bocadinho mais ao pormenor se nós queremos que o device não reconhecer a nossa aplicação vá à procura da nossa aplicação aí o que se costuma fazer é nós vamos ter um protocolo que nós registremos o protocolo é aquela parte que vem antes do burrito pode ser um protocolo nosso que nós definimos a Nokia tem alguns por exemplo vou-vos mostrar tem o Nokia Drive tem o Nokia a Disney Nokia Drive é o MS Drive e depois tem o Nokia Music também e o que é que é possível fazer? se por acaso vocês não tiverem a aplicação instalada no vosso telefone que reconheça aquele protocolo o próprio Windows Phone vai fazer uma busca automática ao Market e vai-vos mostrar que aplicações abrem aqui ou seja se vocês tiverem uma aplicação vossa empresarial vocês registrem o protocolo vosso com um protocolo que é basicamente é um prefixo que mais ninguém use obviamente que vão aparecer logo as vossas aplicações disponíveis no Market que usam aqui isto é mais no sentido uma aplicação que vocês usem e tenham no vosso telefone poder lançá-la automaticamente eu confesso que não testei por um guide que não existe mas é algo que deve fazer possivelmente não deve encontrar a aplicação eu tenho agora aqui um guidebook de outra aplicação que tenho no Market mas é um teste a fazer-se ainda que eu tenho isto ora bem vou-vos fazer aqui então o write do email é basicamente isto que vou-vos mostrar-o cá inicializo então um mail record coloco as minhas variáveis e as minhas todas e depois faço publish record e está feito isto para gravar como vocês veem é extremamente fácil a partir de agora a partir deste momento o que nós passamos a ter a possibilidade de fazer é partilhar este ataque com o que a gente quiser podemos por exemplo esta que aqui está até tem um Kbyte eu posso pôr aqui um pequeno texto se o quiser uma pequena apresentação posso pôr mais informações desde links para desde links da empresa para fora particularidade eu estou a gravar registros simples só tenho apenas e só um registro mas como vocês viram na apresentação no início quando eu estava a mostrar os slides uma NDEF message pode ter várias secções ou seja eu posso incluir vária informação não estou dirigido apenas e só a colocar o email eu posso colocar um registro com link para o website um registro para poder enviar email um registro para poder por exemplo sei lá fazer outra coisa qualquer não interessa abrir uma aplicação e quando vocês se vocês tiverem uma aplicação vossa que interprete os registros todos que estão dentro da tag vocês podem disponibilizar ao vosso utilizador várias interações com o utilizador que você escolher o que quer fazer ou seja vocês não estão limitados a uma única ação podem ter aqui várias ações a desempenhar particularidade o Windows Home para ele ler a tag ele só lê o primeiro registro ok não lê os outros ou seja se vocês quiserem que que vocês quiserem disputar uma ação diretamente sobre por exemplo abrir uma aplicação é no primeiro registro que tem que estar se é essa ação que vocês quiserem no entanto vocês podem ter por exemplo uma ação que é abrir a aplicação e a partir do momento que eu abro a aplicação então vou tratar o resto das ações que estão dentro da minha NFC tag e fazer o que eu quiser com ela desde abrir sites a possibilidade de enviar um email desde por exemplo ir para abrir um Nokia Drive por exemplo para me levar até a empresa ok até agora está tudo ok ok então vamos fazer aqui um teste o Virgílio onde é que anda? tem aqui o telefone do Virgílio muito obrigado Virgílio é bonito tem aqui a aplicação que eu vou abrir o meu argumento ok aqui a aplicação vou fazer o Inicialize ok e agora vou fazer uma coisa aqui vou fazer um Publish de 1 ano ok tem aqui o Publish certo? e agora o telefone fica à espera a partir deste momento o que é que eu faço? eu encosto os dois telefones lá está vou ter que ter ligado e agora tenho o código ah, tem aí ok o que é que aconteceu? o meu telefone mandou para o telefone do Virgílio um site ok e o que é que eu posso fazer? posso decidir o Virgílio neste caso sou eu posso dizer o que é que eu quero fazer com aquilo que me acabaram de enviar neste caso vou abrir o site pronto e eu não tenho internet mas se tivesse internet agora abri ali o site redpoint.com ok pronto isto é um exemplo de comunicação entre devices isto que eu acabei de fazer pode ser para partilhar websites pode ser para partilhar cartões de contacto os v-cards pode ser para partilhar até fotografias inicializar uma uma comunicação para começar por exemplo a fazer uma transferência de fotografias pelo YouTube muito obrigado ok e pronto estas são as várias possibilidades que nós temos em termos de NFC tags vou voltar aqui à apresentação porque se eu estou em erro a próxima coisa é outra demonstração por acaso agora voltei ao princípio e peço desculpa a próxima demonstração vou-vos mostrar aqui uma pequena aplicação que eu fiz muito rapidamente fiz ontem à noite assim à pressa com base num artigo que eu estive a ler e que é uma outra utilidade que eu não estava aqui nesta demonstração mas que eu penso que pode ser engraçado que é vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer uma aplicação muito simples que pegue na localização que vocês quiserem e crie uma tag que inicie uma ação de navegação ok? então eu tenho aqui então eu tenho aqui vou puxar esta vou puxar esta vou abrir aqui outro exemplo o drive demo E vou correr a aplicação no telefone. Já agora, não sei se vocês trabalham muito com, se estão a desenvolver muito para um Windows Phone ou não, mas aquilo que eu vos posso dizer é que desde que eu deixo de utilizar o Wiper-V a ser um homem feliz, com o device diretamente, porque realmente já não havia para ter o Wiper-V a funcionar com rede e com esses tipos de coisas, enfim. E depois ainda por cima, tendo o Wiper-V, não se pode ter instalado outro tipo de virtualização no negócio portátil, que é muito chato. Por isso eu vou agora basicamente só nos botar uma roupa para demonstrações. Para demonstrações e para desenvolvimento. Ok, eu tenho aqui uma aplicaçãozinha muito simples, ok? É que basicamente o que eu tenho ali é uma morada e a possibilidade de ir buscar as coordenadas. Ok? Esta é a morada da minha empresa. Eu vou fazer aqui uma coisa muito simples que é, vou buscar a morada. Se a localização estiver a funcionar. Ok? Está ali a minha localização, o GPS. Ok? Vou buscar pela morada. E agora o que eu vou fazer, eu vou escrever isto para um ataque. Ok? Vou ficar às pé. Vou olhar para um ataque. Isto. Coitada. Ok. Vou lembrar isto. Ok? Tag guardado. Está ali em baixo. E pronto. Vou sair da aplicação. A aplicação está a fazer isto. Não faz baralho. E o que eu vou fazer agora a seguir é o seguinte. Eu vou encostar isto ao meu telemóvel. Ok? Vou fazer o Accept. E veja o que é que vai acontecer. Eu vou pedir para vos escrever uma aplicação. Então como já estávamos a falar dos protocolos. Eu tenho duas aplicações que reconhecem direções. Neste caso o Game Apps e o Air Nokia Plus Beta. Vou carregar nesta. E vamos chamar o Nokia Drive. Vai fazer o Looking for GPS. Que vais dar aqui um bocadinho de tempo. E pronto. E sem fazer mais nada. Iniciei uma ação de navegação. Ou seja. Basicamente. O que é que eu fiz? Escrevi na tag. Que isto é um destino. Que vai usar um protocolo específico. E que basicamente. Assim que eu tocar nesta tag. Se eu tivesse uma aplicação. Ele abre-me logo a aplicação. Se eu tiver duas aplicações. Eu só tenho que escolher a aplicação. Escolher a aplicação. E a partir desse momento. Não tenho que conhecer mais nada. Ele vai-me fazer logo o início da navegação. Para o destino que eu quero. Ok? Vou-vos mostrar. O que é que isto implica. Isto é extremamente simples. Stop navigation. Vou fechar isto. E é isto. Basicamente. Eu tenho aqui. Já agora. Tenho aqui. A página principal. Só temos. Não tem nada que saber. Apenas e só. Está lá a conta demorada e tudo. 4 ou 5 controlzitos. Nada de especial. Ok? E depois. No código. O que eu tenho é. No início. Tenho. O. Geo coordinate. Para ir buscar coordenadas. Tenho. A proximity device. Eu aqui nem sequer usei o NDEF. O NDEF. O NDEF. Não era necessário. É uma coisa tão simples que não havia necessidade de o fazer. Basicamente aqui o que eu estou a fazer é. Vou buscar a coordenada. Coloco lá. Certo? Coloco a informação da coordenada naquela text box. Visita. Naquele text box. E depois. O que eu faço é. Para escrever. Isto é para escrever o. Para inicializar. Ou seja. Para inicializar o. O device. E ficar à espera. De uma writeable tag. Basicamente aquilo que eu estou a fazer é. Aquilo que nós não vimos do outro lado. Porque o outro lado. Porque depois a livraria. Vestará e nos diz. Aquilo que eu estou a dizer assim. Olha. Vou fazer uma subscribe for message. À espera. Que me chegue uma tag. Writeable. Estou à espera mesmo. Uma tag. Para poder escrever nela. E depois. Quando ela chega. Aquilo que eu faço é. Write tag. E fazer write tag. É tão simples como. Vou buscar as coordenadas. E crio este. Este string. Que aqui está. Ok. É muito simples. É o ms drive to. Destination. Latitude. Longitude. É nada de saber. Vou buscar as coordenadas. Que entretanto fui. Já as carreguei. Coloco aquele. Encoding. Isto é muito importante. Este é um encoding. Obrigatório. Para escrever as NFC tags. No Windows Phone. Se não colocou este encoding. Mais provável. Porque a vossa tag. Não funcionava muito bem. Depois. Fazemos o publish. Binary message. Cá está. Isto aqui. É um Windows URI. É assim que se faz. Assim que se termina. Dizemos que vamos fazer write tag. E depois. Escrevemos. Pronto. E terminou. Ok. E não é preciso fazer. Exatamente mais nada. O Windows Phone. Sim. O Windows Phone. O Windows Phone. Ou seja. Se quiser alguma técnica. Uma plataforma. Tem que ser. Sim. Isto é assim. Esse é o. Digamos assim. O grande defeito ainda que existe. É que. Cada plataforma. Está a criar. Um conjunto. De. E a Nokia. Também. Nesse aspecto. Também. Tentado a fazê-lo. Tentado a criar. Um conjunto. De protocolos. Ou registrar. Um conjunto. De protocolos. Para usar. Tornar tipo de aplicações. Isto é uma forma. Também. Das marcas. Poderem diferenciar. Somas das outras. Ok. Pronto. A ideia aqui. É. Vocês viram. A facilidade. Com que eu tive. Uma aplicação. Nokia Drive. Que reconhece. Aquela tag. E que. Automaticamente. Inicializa. Uma. Uma navegação. Com base. Nos dados. Que eu passo. No parâmetro. E a mesma coisa. Fez para o Nokia Music. Já vos vou mostrar. A seguir. O que é que acontece. Noutras plataformas. Se calhar. Há outras empresas. Que preferem. Outras. Outras aplicações. E andamos aqui. Um bocadinho. Atrás. Disto. Mas. Há muita coisa. Que é partilhado. Há. O Mail Task. É. Partilhado. Os links. São partilhados. Inicializar. Inicializar. Uma conversação. Com o Bluetooth. Do Wi-Fi. É partilhado. Ou seja. Consigo fazer. Inter-devices. Mesmo. Eu faço em casa. Com um. Dispositivo. Não Windows. Temos. Muitas. Muitas. Coisas. Que são. inclusiva. Pelo NFC Form. O NFC Form. Eles têm um conjunto. De. Tags. Tipificadas. Que. Vocês podem usar. E essas. Vocês sabem. Que são. Cross device. OK? Devices. Que suportam. E endef. e NFC Tax, que normalmente é o que suportam o endef, vão de certeza funcionar. Pode haver uma outra situação em que é ligeiramente diferente, no caso, por exemplo, a lançar aplicações, mas isso já faz parte da plataforma e não há valestadar, é mesmo assim que funciona. Quem sabe um dia passa a haver um standard para todas as aplicações, para todas as plataformas, atualmente ainda não há, mas depois há aquelas taxas normais que é partilhado e é perfeitamente reconhecível a qualquer dispositivo. Eu agora vou-vos mostrar, eu não sei, quanto tempo é que eu ainda tenho? 20 minutos? Então, assim, eu não tenho muito mais como mostrar, mas posso-vos mostrar aqui algumas demos, por exemplo, posso-vos mostrar aqui, deixa-me lá mostrar aqui a cama, novamente, eu tenho aqui uma aplicaçõzinha que foi feita pela Nokia, pela Nokia não, foi feita por uma pessoa, pela Nokia. E vamos ver aqui, onde é que eu tenho isso? O assunto é um erro, chama-se Mix. Mix, NFC Typewriter, ok? Basicamente, isto é aquilo que eu estava a falar há bocado. Eu posso, por exemplo, se quiser partilhar os Mix que eu ouço mais com os meus colegas, ok? Posso, por isso, selecionar um Mix daqui, ou então posso fazer outra coisa que é, posso criar um conjunto de artistas, ok? Que eu ouço mais, e depois partilhar isso com alguém. Como é que eu partilho? De forma muito simples. Eu vou selecionar aqui um Mix qualquer, por exemplo, o top semanal, ok? Vou selecionar aqui o top semanal. Eu fico à espera que eu encoste uma tag, eu vou encostar aqui a tag que eu não queria mais aqui, poderia ser outra mais. Vou encostar esta. E pronto, está escrito, ok? Está aqui para baixo. O que é que me vai acontecer? Assim que eu fizer, por exemplo, o encostar esta tag, ele vai-me perguntar se eu quero abrir, eu digo sim, accepte, acaba ele, põe o Nokia Music e começa logo a tocar a música. Ok? Pronto, nem sequer tenho que fazer mais nada, só tenho que dizer que sim, sim, eu quero acertar um ponto de uva e ele começa a tocar alguma música, ok? Pronto, é um uso bastante interessante. Então, continuando. Isto é um Mix NFC tag-ruanten. É uma aplicaçãozinha, aliás, aquela aplicação está documentada na net, ele explica como é que usou, aquilo usa basicamente a Nokia Music API, que é uma API que vocês podem registrar gratuitamente, podem usar gratuitamente, não tem limite de utilização sequer e vocês podem, por exemplo, integrar aquilo que vocês viram naquele tag-writer, vocês podem integrar isso nas vossas próprias aplicações, ok? Vocês podem ter a vossa aplicação a disponibilizar os álbuns e as músicas que estão no Nokia Music, inclusive o beta para a música a tocar e assim. Ok, então, com base nisto, é assim, isto agora a imaginação é que manda, não é? Nós, em termos de aplicações que podemos fazer para isto, e estou a falar de ideias que me vieram à cabeça e de coisas que eu já vi na net, que seriam usadas, nós podemos usar, por exemplo, a cartão de visita, ok? Só se estiverem cartões de visita mais premium, que são um bocadinho mais caros de fazer, porque levam lá com uma taxa em NFC, podem-lhe fazer e depois disponibilizar e levar para a introdução de informação por cartão de visita, desde a pessoa usar aquilo e começar uma assa de navigação, ou então enviar o e-mail, ou então ir buscar, inclusive, o vosso BK, que pode-se guardar na NFC. Por exemplo, outra coisa é as compras fáceis, imaginei que vocês têm uma loja, não é? Que vocês, na parteleira, têm apenas e só artigos para demonstração ou artigos expostos para demonstração, não querem ter, não querem ter que, a pessoa tem que andar com o saco atrás, não é? Isto aqui já existe, por exemplo, no continente, você já tem aquela maquina que tem que andar atrás com ela, aquela maquina que tem que andar com o laser e o telefone. Sim. Agora imaginei, por exemplo, que usavam o seu próprio telefone chegar ao final das compras e poder usar. ali no Brasil, o senhor, por exemplo, que funcionam de forma que não há noário? Não. Para quem não다면hajuna, por exemplo, você quer fazer algo diferente de a maioria? Então, vamos lá. Depois de dois anos eram os pacotes que viriam identificados e hoje em dia eles aplicam os produtos individualmente. Exatamente, exatamente. Isso para gestão de estoques, para fazer controlo de onde é que anda uma determinada caixa. Eu vou-vos dar um exemplo que eu por acaso não pus aqui. A minha primeira ideia... Eu comecei a desenvolver duas aplicações com o NFC. A primeira ideia que eu comecei a fazer, e ainda estava em Barcelona, não tinha nada para fazer à noite, a partir das 4 da manhã, às 4 da manhã que ele acaba. E então até às 9 da manhã, ainda eram 5 horinhas. E o que é que eu comecei a fazer? Comecei a fazer uma aplicação que até vos digo o nome dela, que era o Find My Stuff. Find My Stuff era uma coisa muito simples. Eu fui fotógrafo, ainda sou fotógrafo amador, durante muitos anos. E uma das coisas que eu andei a fazer durante muitos anos era andar a imprimir fotografias e pôr dentro de caixotes e espatá-los lá para dentro do guarda-fato que nunca mais ninguém os viu. E às vezes, quando eu ando a procurar qualquer coisa, a pior coisa que pode acontecer é alguém perguntar olha, aquela fotografia que tu imprimiste, onde é que tu, aquela fotografia não sei o quê. Eu pensei, agora onde é que eu vou andar a cada caixote que uma carrada fiz lá dentro. E eu pensei assim, isto de caralho vai ser uma boa ideia, fazer o quê? Comprar tags NFC ou imprimir QR codes também, pode ser. Quem diz NFC tags pode usar o QR code também para isso, embora isso obrigue a imprimir as tags no banco como é necessário. É só pular e programar. Eu pensei assim. Então, se calhar, o que eu poderia fazer era colocar tags nos caixotes que eu tenho lá em casa, e depois ter uma base de dados no SkyDrive ou no Azure ou no sítio qualquer, e fazer uma coisa muito interessante que é criar uma tag, dar-lhe um ID, e aquele ID associar uma carreira de coisas, nomeadamente fotografias, brinquedos, selos, moedas, para fazer com relação a tudo mais apartamento. É a minha missão. Eu tinha muito tempo na vida para se fazer. E eu tinha lá caixotes e caixotes com essas coisas. E pá, tenho lá moedas que familiares meus de Londres, que trabalhavam no aeroporto, tinham moedas de todo o país infectivo. E ainda há alguns tempos atrás vieram-me perguntar se eu tinha uma moeda no SkyDrive. E eu disse que podia ter, mas agora era aqueles sacos todos para dar pelas moedas, está aqui. Então, a ideia, por exemplo, é, se vocês tiverem uma coleção, tiverem alguma coisa que vocês gostariam de catalogar ou de saber, por exemplo, onde é que anda aquilo, imagina, cria uma aplicação, é, eu estou a fazê-lo, por acaso, pôs para a sigla do Twitter, se querem usar para poder usá-lo. Eu, a minha ideia é criar uma coleção, criar, dar um título, um item, ter um guide, um ID, vou criar um protocolo específico só para aquilo que é para depois poder a minha aplicação ser lançada a meter, e a ideia ali é fazer o quê? É, eu descrever o que é que está dentro daquilo. Dentro daquela caixa, ou associado àquela ID. E, justamente, se calhar, associar fotografias, esse tipo de coisas, que é para eu ter uma memória visual daquilo que está dentro de qualquer coisa. Fazer um storage disso na cloud, ou se utilizar isso com a minha conta de SkyDrive ou com uma conta azul, não? E depois, quando eu quiser saber onde é que está alguma coisa, pesquiso nessa minha base de dados, vou saber qual é que é a tag, se calhar até sei onde é que a tag está guardada, porque posso lá guardar a informação onde é que eu guardei aquele caixote, ou então, se eu estiver a fazer informações lá em casa, com o telefone ler a tag que estiver colada no caixote, e saber imediatamente o que é que lá está dentro. Ok? É uma ideia. Outra ideia que eu vos posso dar, por exemplo, é aquela que eu depois, entretanto, fiz para a Akatron, que eu vou, entretanto, ter que dar seguimento a ela, que é fazer postais virtuais. Vocês imaginam que vão para um sítio qualquer, de férias, enviam um postal desse sítio. Imaginem que vocês até são geeks o suficiente para levar umas NFC tags para o rosto, daquelas que se colam por cá, mas que têm sobem pequenininhas, sobem pequenas nem para esse tipo de coisa, que é colar mesmo num postal. Vocês imaginem que criam um ID para aquele postal e depois fazem uma coisa engraçada, mandam um postal para qualquer que vocês quiserem e, depois, associado àquele ID, vocês carregam para a internet vídeos, fotografias, outros textos, aquilo que vocês quiserem. Ok? Quem recebe o vosso postal, imaginem que tem, não é muito difícil imaginar, que tem um telefone ou um dispositivo que lê NFC, ok? Lê o vosso postal todo contente da vida, lê a tag NFC, vai online e vai ver o resto das coisas que vocês querem partilhar com a pessoa, ok? Quer dizer, pessoas, outras pessoas, várias pessoas, ok? É outra ideia. Isto que aqui está, tem aquela história das coleções que eu estava a falar. Lançar uma aplicação para efetuar uma tarefa, por exemplo, vocês viram, como eu fiz com o Nokia Music e com o Nokia Drive, pode-se fazer uma coisa muito rapidamente de um deep link para a aplicação que desempenha logo uma tarefa. Ou seja, o utilizador só tem que concordar que quer abrir aquela aplicação e vai logo desempenhar uma tarefa. Isso pode ser bem, pode ser bom para pessoas que tenham alguns problemas de mobilidade, ou então porque quando vocês estão, por exemplo, no carro e têm, por exemplo, colado no vosso tablet, já estou a ver, montes de autocolantes com as NFCzinhas todas, e querem ir para ali e tal, e pronto, não vai acontecer, mas faz problema. Algo assim desse género. Ou então, vou-vos dar um exemplo, outra coisa que pode ser interessante, é vocês usarem isto, como por exemplo, chega um cliente qualquer, vou iniciar um serviço, ok? Tenho uma tag para dizer, vou começar o serviço, tenho uma tag para dizer, vou determinar o serviço, não tenho que fazer mais nada, as aplicações automaticamente registam, dizem onde é que vocês estão, guardam a localização, pronto. Já há aplicações que fazem esse tipo de coisas. Ou até inclusive, situações em que vocês têm o vosso cliente, por exemplo, uma manutenção mensal que tenho que fazer, está lá uma NFC tag, que consiste em que vocês tenham o seu telemóvel para uma casa, eu estive cá, pronto. Leia aquela NFC tag, as é que estiveram lá, naquele dia, e a aplicação registra isso. Há muitas ideias. Correspondência, questões de postais de férias. Outra é, que eu não escutei aqui muito, que é a questão de poder inicializar, enquanto transferência de cultura ou wi-fi, fazer um jogo em que vocês podem iniciar o jogo quando duas pessoas estejam próximas uma da outra, através da coisa só de gostar do telemóvel ou outro, e começar a fazer o pairing dessa ligação. O etc, etc, é a parte mais importante. Que é a vossa. Ok. Referências, e... Pronto, e agora aproveitei para perguntar. Referências, recomendo privamente o nf.plex.com, é um bom sítio para começar. A parte destas mostras que eu vou aqui mostrar, também, vem live, vem na Nokia Wiki com este artigo, que fala acerca de algumas coisas que nós fomos aqui. Eu usei, para aquela demo que eu vos mostrei agora do Nokia Drive, eu usei este artigo por referência. Ok. Basicamente usei aquilo por uma ideia, e fui buscar a ideia lá e implementei muito rapidamente, como em geral duas da manhã, já dá muito mais. E pronto. E agora agradecer aos patrocinadores. Microsoft, todos os comos e veves que agora vamos aproveitar. A Real Decay, Telarix, com o Assign e a Capesan TV. E a SERS, que já falamos de banheiro. E isto são as próximas reuniões que estão agendadas. Mas eu tenho aqui mais uma, que é 20 de setembro, não sei o que é que deu isto. Mas... e os meus contatos. Eu tenho escolhido por outras questões. Eu quase não vejo vantagem no NFC. Eu quase não vejo vantagem em começar a pedir a alguém que pode conduz-as isto, que é livre. Por exemplo, no Walmart, eu não compreendo a necessidade de um NFC. Não compreendo a necessidade de... Ok. Encosta-me quando posso. A minha cama. Já está. É este produto. Isto é subjetivo. É um caso subjetivo. Por exemplo. Vou usar um exemplo. Esta tech da Nokia tem cá o QR Code atrás. Mas este QR Code que aqui está, é fixo. Tem preço. Eu não posso alterá-lo. Durante este caso, por exemplo, da Walmart, o produto não vai ser alterado. Ainda bem que... Mas pode ser alterado. Quem é que está? Naquela prateleira, eu tenho um produto hoje. À manhã posso tirar aquele produto por lá o outro. Não tenho um bocadinho de nada. É só... Está no produto. Está no produto. Está no produto que eu não vejo... Sinceramente, eu não vejo... Uma... Uma... Desculpa. Uma vantagem fácil de perceber. Por exemplo. O dia que você vai ao Walmart. O que você quer fazer com o Júnior, com o conhecimento que está fazendo aqui agora, é comprar certo tempo. O pessoal passear pelos publicados, fazendo as compras. E o conhecimento brutal na verdade é o que você vai ter que fazer. Mas, com um ataque com um leitor de código de barras. O que você está neste momento hoje é que você pega no produto e passa o código de barras. Certo? O código de barras ainda é suficiente. Eu vou dizer como é suficiente. Ok? Os leitores têm que ler um QR. Porquê que eu vou investir em... Porquê? Um... Porquê? Um QR... Um QR... Um leitor... Um código de barras ou um QR simples, é pá, a ter um de cada um alto de 60 euros por aí. Já não estou a pedir QRs como eu tenho aqui, os meus contatos e tudo, que esses já são mais complicados. Já não estamos a falar nisso. Um código de barras, quantos... Um código de barras, nem os indígenas, é um... É o que eu estou a falar e eu acho que isso é quase... Um varquil. Eu estou a comprar uma coisa que custa um centembro de grado de produto, para que em produtos é uma outra coisa. Para a classe quer dizer, a gente não tem uma formada de conceito. Paga menos de meio cemtio. Meio cemtio? Meio cemtio. Um pacote de bolachas. Eu compreendo a ideia. É assim, a questão aqui que se compre é o seguinte. Porquê usar NFC, que é uma coisa que, em termos técnicos, é bastante mais difícil de implementar e menos democrática, porque obriga a ter um dispositivo que tenha NFC, em relação à questão do QR Code. A questão é esta. Uma das razões, uma das vantagens que existe com as NFC Tax, em primeiro lugar, é que não há necessidade de imprimir nada e para quem queira usar num cenário em que não queira estar a imprimir códigos, pode ter vantagens. Esse é o primeiro. E o primeiro? Esse é o primeiro. Outra é essa. Há aplicações, há situações em que a aplicabilidade do NFC ultrapassa a aplicabilidade do QR Code. Ou seja, não é um substituto, é uma alternativa e às vezes é a mesma única forma. Por exemplo, voltávamos a falar há bocadinho, quando eu fui a Barcelona, a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá foi, eles promoveram a utilização do NFC Bates. Eu, para ter um NFC Bates, não posso ser com o QR Code. Tem que ser com o dispositivo, a identificar-me, que tem a minha fotografia, que tem um conjunto de coisas que estão associadas àquela aplicação. Quem diz isso e as outras coisas, por exemplo, a questão dos hotéis, a questão da apetida da porta, a questão do pagamento, que é muito importante, não podemos esquecer aqui, a vertente de poder pagar coisas com o NFC vai ser algo que vai ser muito recorrente, e muito em breve vai começar a aparecer muitos serviços nessa área disponíveis. Eu devo-vos o exemplo, em Barcelona havia mais de 300 lojas ou locais, digamos assim, na cidade, não é no centro de conferências, na cidade, poderia-se usar o telefone para ter descontos, para ter vouchers, para ter esse tipo de coisas. Ou seja, fazer a possibilidade de identificar também unicamente uma pessoa. Por exemplo, a questão do NFC Bates, pelos sítios que onde eu passava, eles basicamente tinham lá um sítio onde eu podia encostar no NFC Bates, e o sítio onde eu decidia fazer aquilo, eles ficavam logo com o meu nome, com os meus contactos, com o meu e-mail, e com todo esse tipo de coisas, não andavam lá a recolher nada. É mais outra utilidade que pode haver para o NFC. A questão, por exemplo, dos, sei lá, a aplicabilidade que eu estava agora aqui a mostrar, por exemplo, a questão do Nokia Drive e do Nokia Music, por exemplo. É um bom exemplo em que eu não quero imprimir um QR Code, porque eu não tenho essa necessidade. Aquilo que eu quero é ter a possibilidade de programar qualquer coisa, seja um cartão postal, seja, por exemplo, o cartão postal é outro, porque eu estou nos estrangeiros, se calhar eu tenho que sentir bem imprimido, não é? Mas aí eu vejo... Podia ter eles bem impressos, por exemplo. Há algumas coisas em que eu vejo, e acho que o NFC é espetacular. Outras em que, quando pensas naquilo que se está a fazer, então, isso é que o valor lá, por mim, que foi tipo, mas há alguma razão para eu estar a usar o NFC ali? Ali, no produto, no produto, no produto, quando vai, além... Mas caso, o preço dos produtos vai variar. Mas isso é igual, até, portanto, é, se estes, quando vai ao continente, está lá o código de barras, o preço vai melhorar. Sim, se houver modificação, em que está incluído o preço, por exemplo, isso já vai ajudar, se houver outra variação no preço, por exemplo, essa tag, a NFC, já poderá conter, ou seja, o preço hoje é 1, a 1 é o outro, posso continuar a dizer, posso continuar a dizer que está aqui este público, pois seja, porque há 99% das pessoas que vão ter a 세상. Sim, 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 sim. Mas, se você quiser falar, do lado, 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 ou trabalhar numa coisa, porque quando é isso? E isso é o que não consegue, quer dizer que não, pervai, o valor é o que pode esparar em dois anos. Mas, a vantagem da informação que vai vir, eu trabalho há vários anos na empresa logística, mas temos um grande, por exemplo, das impressões. Vãoные impressões, usarem primeiro mal, primeira, uma ou duas, sobram dezenas e dezenas as equipetas que já não passavam no meio de caixas, que foi de vários que não se conseguiam desistar. Não sei qual é a resistência das equipetas. É bastante. A outra vantagem é que nós podemos dar vários tipos de equipetas. Nós temos equipetas simples, que é um autocotante impresso, e temos que chamar de equipeta de alarme, que tem uma alarme que toca nas antenas. Exato. As equipetas são mais caras. Sim, sim, sim. Isso é um acalucionado. Não foi? Não. Mas é o que é que está aqui. Talvez as outras equipetas são mais largas. Sim. Tenham o fundamento total da técnica. Na regência de equipetas, nós precisávamos dizer que por grupos, em que o valor dele era substancial para que ele tenha investimento. Que justificava. Exatamente. A parte de marchas, de despesa de equipetas. Mas se fosse, por exemplo, uma caixa comprada para algum portáculo, a área é superior. Até uma pessoa pode chegar lá e emprestar, e ter logo a informação toda do produto. Uma das coisas que eu tenho que eu penso é que as pessoas prestem o produto e deixam o produto de um ciclo ao lado, e uma opção é 3 gigas, outra é 16 gigas, um RFC, eu tenho que ter visto todo aquele produto como salvador. Eu vou falar da minha perspectiva. A minha perspectiva, por exemplo, aquela aplicação que eu estou a fazer, que é o Find My Stuff e a outra, que é o Virtual Postcard, eu acho que aí faz algum sentido para mim, porque, por exemplo, eu tenho a impressora em casa, por acaso. Eu uso para fotografia, normalmente, raramente emprego alguma coisa. Sou muito adverso e emprego coisas em papel. E uma coisa que eu acho que deve ser, para mim, que tem de interesse, por exemplo, quando eu estou a, entre aspas, catalogar as minhas coleções, é ter a possibilidade de pegar um ataque destas, tirar o autocolante, colar na caixa e programar que está feito. Ou seja, não tenho que imprimir, não tenho que nada. Essa facilidade, para mim, é interessante. E prefiro essa facilidade para mim, eu, do utilizador, do que propriamente o QR Code que obriga a imprimir. e que eu estou falando de 20 caixas. Sim, 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 mas pronto, é um exemplo, é um exemplo. O problema é que é um problema de preço, como é que eu vou justificar a alguém a trabalhar para o problema, em vez de lá... Seja um exemplo, porque a solução tem o seu... Exatamente, exatamente. E o esquerdo, todos são mais uma questão, ou o Cláudio Vargas, uma questão de associar informação, porque aquele Cláudio Vargas está associado à informação dos... E é fixo, está à imprensa, não mexe. Porque este NMC já consegue introduzir informação dele. Exatamente. E o limite... E o recurso da mar... Acessão à internet... Isso é o caso diferente. Isso é o caso diferente. É o caso diferente. É o caso diferente. É o caso diferente.